Esse prédio é o antigo Sears Towers, mudou de nome, eu esqueci o nome agora de cabeça. Ele é o prédio mais alto dos Estados Unidos. Ele era até maior que as Torres Gêmeas. Eu já tive um dia de férias em Chicago e já subi nesse prédio aí em 1997, eu acho, ou 98. 98. 98 já vinha agora. Essa parte aqui é intestinal da 1.90 e a 94 correm junto, mas lá na frente elas se separam. Eu vou cair devagar aqui, jogar na esquerda da seta. Tá falando ali que a altura aqui vai ser 13 pés e 8 polegadas em alguns pontos. Pronto, isso aqui é Chicago. Tá vendo? Ok. Temo. 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 Veja. Temo. Temo. Está aí pequenininho, fica aí, sambando na minha frente a ele, pô. Tchau, tchau.